Vem cá, o seu clube já foi rebaixado alguma vez? Se a resposta for sim, é bem provável que tenha sido o capítulo mais triste desde que você se entende como torcedor, não é mesmo? Atualmente, são apenas 4 clubes no futebol brasileiro que nunca sentiram o desprazer de sofrer um rebaixamento, sendo eles o Flamengo, o São Paulo, o Santos e o Cuiabá, que fundado em 2001, nunca soube o que é sofrer um descenso, afinal, o clube desde a sua fundação apenas subiu e nunca caiu. Agora, imagina então sofrer um rebaixamento em pleno ano de centenário, que é uma data que é planejada com antecedência, e que os clubes fazem de tudo para que seja a mais festiva e comemorativa possível? Bom, existem alguns casos no futebol brasileiro de clubes que amargaram o descenso, justamente no ano em que comemorou 100 anos de fundação, e nesse vídeo você vai saber quais foram esses clubes, quando e como isso aconteceu. Bangu, em 2004. O Bangu Atlético Clube é um dos mais tradicionais clubes de futebol do Rio de Janeiro, vencedor de duas edições do Campeonato Carioca, finalista do Campeonato Brasileiro em 1985 e berço de grandes jogadores da história do futebol brasileiro. Seu ano de fundação foi em 1904, e em 2004, o clube comemorou seu centenário. No Campeonato Carioca daquele ano, que contou com a participação de 12 equipes, o Bangu fez uma péssima campanha, terminando em último lugar na classificação geral. Na Taça Guanabara, equivalente ao primeiro turno, o clube presente no grupo A foi vice-lanterna, vencendo apenas um dos cinco jogos que disputou. Já na Taça Rio, equivalente ao segundo turno, o Bangu foi ainda pior, não vencendo nenhuma das seis partidas que disputou. No total, o desempenho do Alvi Rubro foi de uma vitória, dois empates e oito derrotas nos 11 jogos que disputou, sendo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Carioca em pleno ano de seu centenário. Coritiba em 2009 O Coritiba foi o primeiro clube do estado do Paraná a vencer o Campeonato Brasileiro, e isso foi em 1985, quando derrotou o Bangu em pleno Maracanã nas disputas e pênaltis. O clube do Alto da Glória foi fundado em 12 de outubro de 1909, e além de ter a honra de ter sido o primeiro paranaense campeão brasileiro, é também o maior campeão estadual do Paraná com 38 títulos. Em 2009, foi comemorado o seu centenário, e naquela temporada, o coxa teve mais baixos do que altos, afinal, ficou de fora da decisão do estadual, foi eliminado nas semifinais da Copa do Brasil pelo Internacional e eliminado da primeira fase da Copa Sul-Americana pelo Vitória. No Campeonato Brasileiro, o Coritiba ficou boa parte da competição fugindo da zona de rebaixamento, principalmente no segundo turno, e ficando os três últimos jogos sem vencer, onde somou duas derrotas e um empate, acabou caindo para a Série B, na 17ª posição. O jogo que decretou a queda do coxa foi contra o Fluminense na última rodada, e apenas a vitória interessava ao Coritiba, mas não conseguindo superar o adversário, teve de amargar o empate que acabou salvando os tricolores da 2ª divisão, para a revolta e desespero dos coxa-brancas que protagonizaram o verdadeiro quebra-pau no Couto Pereira. Tupi, em 2012. Com sede na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, o Tupi Futebol Clube é mais uma equipe que não teve muito o que comemorar em seu centenário. Fundado em 26 de maio de 1912, o Galo, em 2012, fez 100 anos. E naquela temporada, o clube até que teve um bom desempenho no Campeonato Mineiro, afinal conseguiu chegar nas semifinais só sendo eliminado pelo futuro campeão, o Atlético Mineiro. Além disso, graças à 4ª posição na classificação em geral, o clube também ficou com o troféu do interior. Campeão brasileiro da Série D, em 2011, Utopia, em 2012, marcou presença na Série C, e quando muitos achavam que o clube teria um bom desempenho, assim como foi no estadual, o Galo Carijó acabou decepcionando e terminou entre os rebaixados. Presente no Grupo B, Utopia, em 18 jogos, venceu apenas 3, empatou 5 e perdeu outros 10, balançando as redes 13 vezes e sofrendo 25 gols. Na classificação geral, Utopia foi o lanterna na 20ª e última posição. CRB em 2012 2012 foi um ano onde muitos clubes tradicionais completaram 100 anos de fundação, e um desses clubes foi o CRB de Alagoas, que tem como data de fundação o dia 20 de setembro. Com 31 títulos, o Galo é o segundo maior vencedor do Campeonato Alagoano, 9 atrás do maior campeão, o arquirrival CSA. O CRB é dono do recorde de mais participações na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, tendo marcado presença em 31 de 38 edições. Vice-campeão da Série C em 2011, quando perdeu título para o Joinville, o CRB estava de volta à 2ª na em 2012, e a promessa era de uma boa campanha. Afinal, o clube vinha embalado pelo título estadual sobre o CSA, e também estava em festa pela comemoração do seu centenário. Entretanto, fazendo uma campanha ruim, chegando a ficar nada menos que 11 jogos sem saber o que é vencer, o CRB terminou na 17ª posição e teve de amargar mais uma queda para a 3ª divisão. O Futebol Clube Santa Cruz é uma equipe residente na cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul, e foi recentemente que o clube ganhou notoriedade nacional através de seu mais fanático torcedor. Em 2012, Thiago Heck ficou conhecido como Torcedor Solitário, por ser o único na torcida do Santa Cruz que estava acompanhando a partida contra o Grêmio pelo Campeonato Gaúcho. Anos mais tarde, ele se tornou presidente do clube, e recentemente comemorou dois títulos, o da Copa Federação Gaúcha de 2020 e o do Campeonato Gaúcho da 2ª divisão em 2021. Um ano após o fatídico episódio do Torcedor Solitário, o Santa Cruz comemorou 100 anos de fundação, e o desempenho no Campeonato Gaúcho de 2013 não foi dos melhores, afinal, o clube terminou entre os rebaixados. A campanha foi de 5 vitórias, 1 empate e 9 derrotas em 15 jogos disputados, terminando na 14ª posição dentre os 16 clubes da elite gaúcha. Rio Branco do Espírito Santo O Rio Branco do Espírito Santo é soberano no Campeonato Capixaba, afinal, são nada menos que 37 títulos conquistados, 19 à frente do 2º maior campeão, a Desportiva Ferroviária, que tem 18. Dono de uma torcida apaixonante, não à toa ostenta o apelido de mais querido, o Rio Branco foi fundado em 1913, e 2013 foi o ano de comemoração do seu centenário. Naquela temporada, o clube esteve ausente de qualquer divisão do Nacional, além de também não ter disputado a Copa do Brasil, marcando presença apenas no Campeonato Capixaba. O desempenho foi o mais pífio possível, afinal, o Rio Branco terminou rebaixado na vice-lanterna dentre 10 clubes participantes. Em 18 jogos, o clube venceu apenas 4, empatou 3 e perdeu 11. ABC Maior campeão estadual do Brasil, ostentando a marca de 56 títulos do Campeonato Potiguar, o ABC de Natal detém também o recorde de maior sequência de títulos estaduais ao vencer 10 campeonatos consecutivos entre as décadas de 30 e 40. Seu único título nacional foi a Série C de 2010, ganha sobre o Boa Esporte de Minas Gerais. O ABC foi fundado no mês de junho de 1915, e em 2015 o clube comemorou o seu centenário. Naquela temporada, o mais querido do Rio Grande do Norte passou em branco em todas as competições que disputou, sendo eliminado da Copa do Brasil pelo Paysandu na segunda fase, perdendo o título estadual para o arquirrival América e fazendo uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro da Série B. Em 38 rodadas, o Alvinegro obteve apenas 6 vitórias, chegando a ficar incríveis 19 jogos sem saber o que é vencer, e a má campanha, inevitavelmente, culminou com a queda para a Série C ao terminar na 18ª posição. Oeste Até hoje estamos convivendo com uma pandemia global que assola e prejudica todas as áreas, e o futebol foi um dos entretenimentos afetados, tendo como consequência uma paralisação que durou meses. No futebol brasileiro, os jogos foram paralisados durante 3 meses, o que de certa forma afetou o calendário das competições, resultando no encerramento dos campeonatos, invadindo o calendário de 2021. Três clubes conhecidos estão comemorando o seu centenário em 2021, e um desses clubes é o Oeste de São Paulo. Rebaixado no Campeonato Paulista de 2020, o clube na Série B de 2020, que só foi ter o seu encerramento em 2021, foi o pior dentre todos os participantes, afinal terminou na vigésima e última posição poucos dias após completar 100 anos de fundação. Em 38 rodadas, o Oeste venceu 7 jogos, empatou 8 e perdeu 23. Figueirense Além do Oeste, o Figueirense também está comemorando o seu centenário em 2021, e devido a Série B de 2020 ter invadido o calendário deste ano, foi mais um que teve de amargar o rebaixamento em pleno ano de seu centenário. Até pouco tempo atrás disputando a Elite e jogando competições da Comembol, o Figueirense vem numa tremenda decadência, e a queda para a Série C na temporada de 2021 era cada vez mais inevitável. O clube, em 38 rodadas, venceu 9 jogos, empatou 12 e perdeu 17, desempenho esse que o fez terminar na 17ª posição, 5 pontos abaixo do primeiro fora da zona da degola. O terceiro clube conhecido que está completando 100 anos em 2021 é o Cruzeiro. Mas o gigante de Minas Gerais não se enquadra nesse vídeo, afinal, o clube foi rebaixado da Série A para a Série B em 2019. A menção é por conta de o Cruzeiro ter sido o único dos ditos grandes clubes do Brasil a ter sido rebaixado e não conseguir retornar para a Elite na temporada seguinte. E pelo andar da carruagem, é bom o clube abrir o olho, já que até o fechamento desse vídeo está frequentando a parte de baixo da tabela na Série B, correndo sério risco de cair para a Série C.